Olá pessoal, pessoal, estamos iniciando aqui mais um vídeo para o canal aqui Eu estou aqui hoje novamente aqui no Luiz Cunha, aqui em Paranavaí Eu vim aqui de novo, mas o meu amigo Hélio, lá de Junqueópolis E o Luiz não está aqui, ele foi para Maringá Aí eu resolvi fazer um vídeo aqui Um vídeo só de tudo que ele tem aqui para vocês aí, tá bom? Então, olha aqui pessoal, já vamos começar por aqui Aqui é onde ele tem eixo, as carcaças, está tudo aqui E tudo isso galera, é para a venda, para ele fazer negócio com vocês aí Dá uma olhada para vocês verem aí Pessoal, se o vídeo ficar um vídeo longo, assiste até o final, você que gosta Você que gosta desses negócios aqui, que nem eu gosto Vocês ficam até o final do vídeo aí, tá? Ele tem muita coisa aqui galera Cada dia que passa só está aumentando aqui Dá uma olhada para vocês verem aí Aí se tiver alguma coisa aqui que interessa algum de vocês É só você estar ligando para ele aí, para você estar negociando aí O Hélio mesmo, esse amigo meu, pessoal Dá uma olhada naquela Toyota ali Uma Toyotinha, quatro portas É a primeira que eu estou vendo aqui galera, quatro portas Ela é 2001 Ela é ano e modelo 2001 galera, olha que coisa linda Só que é de um japonês, aqui eu falei com ele, ele está meio assim Ele está, acho que ele não vai deixar eu fazer um vídeo dela Eu queria fazer um vídeo só dela, mas ele não vai deixar Tem mais essa D20 aqui, eu não sei de quem que é Se é do Luiz ou não Não é nada pessoal, olha Motorzinho perca, ô Leão, como é que você está? Bom dia negão, negão, que vem Aí pessoal, estava dormindo, estou lascado Eu entrei aqui sozinho hoje Luiz disse que não é bom entrar aqui sozinho Mas eu entrei, se eu me morder Ai ai ai, vou ficar mordido Aí pessoal, aqui dá umas carcaças aqui O diferencial, tudo aqui ó Muita coisa aqui Essa D20 eu não sei se é do Luiz não pessoal Está eu com o motor aqui, mas acho que eu não sei se é dele não Pessoal, deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Olha lá pessoal, vai indo embora a Toyotinha Quatro portas, que coisa linda Mas tudo bem, não filmei, está bom Outra hora eu pego ele de jeito Essa prancha aqui, não sei se ele vende Acho que ele não vende não Essa carcaça aqui, esse diferencial aqui pessoal É do Fordão ali Vocês vão lembrar do Fordão Que eu filmei ele Ele era trucadão, é para ver que ele já cortou Está trabalhando aqui já Ele já cortou, tirou aqui Dá uma olhada para vocês verem Não está pronto ainda Ele tirou esse truque daqui Desse Fordão aqui Ele vai deixar ele toco Vocês podem ver aí, já vou mostrar aqui para vocês Como vai ficar o Fordão aí E ele vende esse Fordão Agora depois que o serviço estiver pronto Ele Pode ver Ele cortou Olha a emenda que ele está fazendo Aí Aí ó A hora que estiver pronto pessoal Eu já falei para ele A hora que estiver pronto Eu quero vir aqui fazer um vídeo dele pronto Para mim poder divulgar a venda dele aí Que eu não sei quanto ele vai pedir depois Tá Ele já está no canal Esse Fordão aqui Ele já está no canal aí Mas ele é Vocês podem ver que ele é trucado Estava trucado, viu Agora ele tirou Tirou o truque Ele vai dar o acabamento agora Vai Olha o chassi que ele punhou aí pessoal Ó Ó Ele meteu um chassizão da hora aí Dá uma olhada aí Depois eu quero Eu quero filmar ele pronto Viu pessoal Para vocês aí Para mim divulgar a venda dele Eu não sei quanto ele vai pedir Tá ficando chique o Fordão aqui E esse Fordão pessoal Ó Ele mandou restaurar todinho Tá todo restaurado Tá top, top mesmo Viu? Ó Olha por dentro aí Ó Eu vou mostrar ele em detalhadão galera Porque ele já está no canal aí Tá Aí vocês dão uma procurada Que esse Fordão já está no canal aí Tá bom Eu acho que muitos já devem ter Muitos de vocês já devem ter visto ele aí Ó Muito bacana ter esse Fordão hein Tudo restauradinho Então hoje vai ser um vídeo Se não muito detalhado tá E depois eu vou filmar ele novamente Esse Fordão Quero mostrar Aí do outro vídeo Eu vou mostrar o motor Vou funcionar ele Mostrar o motor Esse aqui se não for me engano Ele está com o motor do 1620 Se não for me engano pessoal Tá Aí ó Mas deixa pra quando ele estiver pronto aí Pessoal Ó Esse caminhão aqui ó Hoje é dia 6 Hoje é dia 6 Terça-feira Dia 6 Se não for me engano Hoje é dia 6 de setembro Hoje galera É pessoal Hoje é dia 6 de setembro Eu estou aqui Em Paranavaí Ó Esse caminhão aqui ó Esse caminhão logo logo Vai estar no canal aí tá Aí pessoal ó Fazer um vídeo completo aqui De tudo que o Luiz tem aqui E ele tem um ônibus ali galera Que está lotado de peça E eu vou Eu vou dar um jeito De entrar lá dentro desse ônibus Hoje pra filmar lá dentro Porque eu não tinha entrado ainda Esse aqui Esse aqui é um É um 22 O que é? 22,16 22,15 Deixa eu ver Um 22,16 galera ó O meu sedão é 22,16 ó Não sei o valor Luiz não tá Hoje ele não tá aqui A 608 pessoal ó Já tá no canal também Ela tá aqui ainda ó 608 ela também tá à venda Quando eu filmei ela a primeira vez Luiz tava pedindo 28 mil nessa A 608 aqui ó Cabine dupla ó Entendeu? Tava 28 conto nessa Ele tava pedindo 28 mil nela Tá no canal Se você quiser dar uma olhada aí Já tem um vídeo dela aí Já tem um vídeo dela aí no canal aí Aí ó Tem essa internacionalzinha aqui também ó Também Tá no canal também aí Essa daqui ó Tem muita coisa aqui pessoal Luiz Cunha vai aí Eu vou falar pra você Tem muita coisa mesmo aqui ó Esse aqui também tá no canal galera ó Faz tempo já que eu filmei ele Luiz não vende Esse aqui ele não vende Ó Mercedinho bonito aí ó Esse caminhãozinho parece que foi do exército Tá no canal também Alguns vocês vão lembrar dele no canal aí ó Ele fala assim Mas logo logo ele vende esse caminhão também pessoal Só dá uma cutucada nele aí ele vende hein Aqui ó O Chevroletzinho ó O Chevroletzinho tá pedindo 8 mil 8 conto galera Nesse Chevrolet aí ó Motor Motorzinho Perk Já tá no canal também Esse aqui Tá no canal Esse aqui tá com o motorzinho perto pessoal Ó a interna dele ó Se você quiser dar uma olhada nele mais detalhado Ele também já tá no canal aí tá Só dá uma procurada aí Vocês vão ver esse vídeo aqui Desse Chevroletzinho 8 mil ele quer nesse aqui ó Bonitinho não tá feio não ó Não tá feio viu Só o chassis dele que tá meio Meio detonado ali Mas isso aí é 8 conto Tá esse Fordão aqui também Já tá no canal também ó Aí ó Acho que ela tá rapidinho 35 se eu não tiver enganado Bonito o Fordão também Deixa eu ver aqui Dá uma pausa aqui Deixa eu abrir aqui E aí galera ó Motorzinho Turbinado ó Do 1113 Motorzinho turbinado ó 1113 É 1518 Tocou é assim esse motor aí ó É isso ó Também tá bem bonito galera ó Então pessoal ó Esses caminhões tudo que vocês estão vendo aqui Eu já filmei Já tá no canal É só vocês dar uma procurada aí Que vocês vão ver o vídeo detalhado Eu não tô fazendo um vídeo detalhado aqui Porque eu já filmei E tem muitos comentários aí Perguntando Aquele caminhão ainda tá lá O 608 Que ele tá aqui ó Que nem o Fordão Eu tinha avisado Falando pra vocês Que iria cortar né Aí teve um comentário Que a hora que ele estivesse pronto Era pra mim filmar Ele já tá quase pronto Ali que eu tô vendo Lê só ó Dá um talento no chassis dele né Dá uma enxada E pintar E apanhar E montar ele Que já tá Que nem essa aqui também pessoal Eu tava pedindo 5 mil nela Pra quem comprar a correia Entrar de documento ó Essa C10 aí ó Tem Chevroletzinho Brasil também Já filmei Muito tempo atrás E o Fordão aqui ó O Fordão tá da hora aí pessoal ó Logo logo ele tá pronto Eu vou filmar ele pra vocês aí Tem essa aqui também Que eu não filmei ainda Eu não sei Quanto ele vai pedir nessa daqui ó Mas essa Chevrolet aqui ó Não sei quanto ele vai pedir Aí pessoal A interna dela aí ó Essa aqui eu não vou falar nada De valor Que ele não tá aqui Ele não está aqui ó Dupla Da Bini dupla aí ó Bacana aí ó Tá em 6 lugares né 3 aqui 3 lá atrás Top Essa aqui Tá no canal também aí pessoal ó Essa aqui eu já postei no canal aí Acho que é o último vídeo do canal Esse aqui foi né ó Funcionando perfeitamente Mas essa aqui também ó D20 aí Não sei Se é dele Se é D20 Ah pessoal Tem aqui que eu esqueci de filmar ó Dá uma olhada aqui ó Muita coisa aqui ó Pra vocês Fazer negócio com o Luiz aí ó Com o Luiz Cunha Rapaz ó Aí pessoal Se tiver alguma coisa aqui ó Que interessa Eu vou deixar o número dele depois No celular aí E vocês vão estar ligando pra ele aí Tá bom? Bacana né? Bom pessoal Deixou ele lá no ônibus agora lá Vamos lá dentro do ônibus Vou dar uma pausa Que a gente vai iniciar lá dentro do ônibus Aí pessoal Aqui Aqui você já viu tudo já ó Já mostrei isso aqui tudo pra vocês Só que como tem gente novo no canal aí ó Deixa eu dar uma volta Ó pessoal Esse caminhão aqui Esse Chevroletzinho Que já tá vendido viu ó É Tem vídeo dele no canal aí Mas esse aqui já tá vendido ó Esse Chevroletzinho Que ele acabou de vender ele ó Vendeu pro japonês aqui ó Tá lindo esse Chevrolet hein ó Lindo 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 Pena que já vendeu O ônibus tá mostrando muito que já vendeu Pessoal Ó o ônibus que eu falei Ó ele tem muita coisa aqui pessoal ó Luiz Cunha tem muita Muita coisa aqui Pra fazer negócio Arrolo Vender Tem uns aqui que tá meio Fora de Motor Deixou ele dentro do ônibus ali galera Fazer um vídeo dentro daquele ônibus ali Que tem muita coisa ali dentro tá Vamos ali É Ainda bem que já vendeu O Chevroletzão aí Motorzão da hora aqui Um Chassis no Jeep Javali Completo ali com o motor e tudo Motor, câmbio O Jeep Javali Deixa eu entrar aqui dentro pessoal ó Fazer um vídeo aqui dentro desse ônibus aqui galera Que é onde ele guarda muita coisa aqui ó É Rapaz tá Esse aqui é a primeira vez que eu tô entrando aqui dentro viu galera Não tem Aqui não tem vídeo dele aqui ainda dentro desse ônibus não Então pessoal se Vocês aí ó É Vê alguma coisa aqui Que interessa aí a vocês Só tá ligando no número aí Que eu vou deixar aí depois tá bom Certeza que isso aqui ele vai fazer montar algum caminhão aí Compressor aqui ó Compressorzinho Compressorzinho Esses manchão tirado aqui que tá atrapalhando aqui Aí pessoal quero ver o comentário de vocês Sobre esse vídeo aqui Sobre esse vídeo aqui E vai que você Aqui nesse vídeo você vê alguma coisa aí que te interessa Que você está procurando E que você não encontrou ainda Entendeu Entendeu Não sei se o vídeo vai mostrar Tudo que você precisa ver aí Mas Olha rapaz o que tem de peça aqui dentro Ó Pensa no ônibus carregado de peça galera Broca aqui Negócio do motor aí Não sei que motor que é também Cabeçote Sei lá Ó Fizeram a pergunta Para um companheiro uma vez Perguntando em quantas partes se divide o motor E ele na hora respondeu Depende da pancada que der né Depende da pancada Ele vai se dividindo as partes e pedaço Mas eu creio que é em três partes né galera Vê se eu tô errado aí Você que é mecânico Você que entende bastante o motor Porque eu não entendo tá Eu gosto de filmar Mas assim Falar assim que eu sou perito em motor E isso eu tô mentindo Então Pra mim não passar vergonha Eu falo que eu não entendo mesmo tá Mas eu creio que é em três partes Qual são as três partes que se divide o motor Hum Será que eu tô errado Será que é o kart Broco E cabeçote Vê pra mim aí Se eu tô errado Eu quero que vocês deixem no comentário Você que é entendido aí Tá Vê se eu tô enganado Se é isso aí mesmo Que o motor se divide em três partes E as três partes é É broco Kart E cabeçote Tá bom galera Eu quero ver o comentário de vocês aí Esse aqui é o outro lado Pessoal Filmei aquele lado ali Filmei esse lado Tô vindo Deu esse outro lado aqui Tá bom Filmar aqui Porque pode ter alguma coisa aqui Que pode interessar alguém aí Do canal né Bom pessoal É isso aí O que eu não tinha filmado ainda aqui Era esse ônibus aqui dentro aqui Que eu não tinha visto Esse monte de peça aqui dentro ainda É Eu vou tá Encerrando esse vídeo aqui Vou tá fechando esse vídeo Porque Tá ficando um vídeo longo E eu não quero tá Deixando Tem muita coisa aqui em cima também Pessoal Não tinha visto também Ó Painelzinho aí Não sei de que caminhão que é Mas é um painelzinho Aí Luiz Cunha vai guardando Um monte de coisa aqui Pessoal Painel Outro painel aí Ó Outro ali atrás Outro painelzinho ali atrás Ó É Vamos ver aqui Desse lado aqui Pessoal Desculpa aí Se o vídeo ficar longo aí Tá Ficar aquele vídeo Meio longo aí Você desculpa aí Tem muita coisa aqui Bom galera É isso aí Quero ver o comentário de vocês Tá Quero ver o comentário de vocês Sobre esse vídeo aqui Ele não tem Nada de Novidade aqui Pra me filmar hoje Eu filmei aqui esses dias Eu filmei Tem a caminhoneta do Hélio Que eu vou ter que filmar Uma F1000 Linda a caminhoneta dele Pensa na caminhoneta Bom galera É isso aí Um abraço pra vocês Tudo que é de bom Você que tá chegando agora no canal Se inscreva no canal Deixa seus comentários Ativa o sininho Das notificações Pra você estar recebendo aí Novos vídeos Novos vídeos Novos vídeos Que o Estrada Alucinante Vai estar sempre Correndo atrás aqui De vídeo Pra estar Ponhando novidade no canal Tá bom E eu Espero muita colaboração De vocês aí Nos comentários Nos likes Tá bom E é isso aí Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E o final de semana Já tá quase aí de novo Né galera Como o tempo tá passando rápido Beleza pessoal Então é isso aí Um abraço pra vocês Tudo que é de bom E fui galera Até o próximo vídeo Tchau